Bom dia, meus amores e minhas amoras! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus! Pessoal, agora é 7 horas e 32 minutos, eu tô aqui no posto Locatelli, em Curitiba, tá marcando aqui no meu painel do caminhão aqui, 5 graus, tá muito frio, muito frio mesmo, gente, e eu tô saindo daqui agora pra ir carregar. Vou lá carregar ali, vou cuidar, né, gente, retrovisor dos outros, opa, acho que eu saí errado aqui, é verdade, saí mesmo, vou dar a volta aqui, tô indo ali carregar. Tô indo carregar, gente, e já tô atrasada, era pra mim tá 8 horas da manhã, agora já é 7 e 33. Meu, pensam vocês numa noite fria, gente, numa noite gelada, 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 uma noite assim que... Eu dormi, pessoal, pensando nos outros, pensando em quem não tem cobertor, em quem tá na rua, isso. Meu Deus, o que que eu tô fazendo? Não é que é a passagem, já não tô mais vendo nada aqui, o que que é isso? A passagem eu acho que é por aqui, é tudo... Ah, tampar a passagem aqui, ó, que eles vão mexer, tampar a passagem ali, agora a gente tem que manobrar aqui, e voltar, né? Meu Deus do céu! Ai! Nossa, que delícia! Quase, gente! Nossa, que delícia! Nossa, que delícia do céu! O caminhão ali, eu não via. Vou deixar esses vitros aqui, que é melhor. Não, olha! Fazendo manobra, já de manhã cedo, aqui no pátio do posto. Tudo porque eu errei a... A saída. Meu Deus, pessoal! Beleza, cara! De lá, você vai... De lá, você vai... E... Muito frio Muito gelado Assim é um frio Doído, sabe? Pronto, acho que eu vou conseguir cuidar Vou pegar os vidros aqui Porque não tem condição Então agora nós vamos Vou ligar um pouco o ar quente aqui Se não embaçar os vidros Só viradinho pro meu pé Cheio de trânsito Bem aí, meu Deus Eu Fico pensando naqueles ali que tem que abrir Desenlonar caminhão na chuva Não é fácil também, né, gente? Todas as profissões Todas as modalidades Tem Tem os seus desafios, né? Agora vamos lá, né? Carregar, pessoal Pessoal, a minha carga Eu vou pra Patos de Minas Patos de Minas Eu vou Vou carregar essa carga aqui hoje Pra entregar segunda-feira Lá em Patos de Minas Deixa eu pegar aqui o O valizinho da saída, né? Bom dia Bom dia Bom dia Nossa, o buraco é tanto Aqui no posto Locatelli Na hora do seu Locatelli Passar uma máquina aqui Ou Fazer alguma coisa aí Pra melhorar, né? É muito buraco O posto tá bem O pátio tá bem desorganizado Bem desorganizado mesmo Tipo Lugar que dava pra pôr mais caminhão Só tá Tem dois, três caminhão Porque Não tem marcação Aí o povo põe o caminhão Do jeito que quer Faz como quer, né? E aí Fica faltando espaço Pra alguns Aí se organizar o pátio E fazer as demarcações Onde é o lado dos truques Onde é o lado das carretas Onde é o lado dos bitrem Onde fica as câmeras Igual o posto Sakamoto Aí Porque aqui também Ninguém fica de graça Aqui não Aqui se não pagar Não fica Então Poderia ser um pouco Mais organizado, né? Lá no Sakamoto A gente paga Porém É Tem a Cada qual No seu quadrado Câmera fria Pra um lado É Baú é pra outro Carga aberta É pra outro E vai por aí Vai E fora dizer Que é tudo Calçamento Ou asfalto Não lembro Bem organizado mesmo Dá até vontade De ficar lá Mas Eu não gosto muito Mas eu fico Porque É Ponto de apoio Da nossa empresa É ponto de apoio Da empresa E E é bom É um posto Segura Um posto Que Que tem qualidade Vamos passar aqui Daqui Os 12 quilômetros Eu já entro Pra Piracuara Pessoal Tá chovendo Muitos dias Aqui Pra baixo Sabe Aqui Santa Catarina Paraná Tá chovendo Muito Faz alguns dias Já em Fili A gente já nem Reclama Porque a gente Já sabe Que chove Bastante E pessoal Pegar a pista Aqui agora Vou pegar A rodovia Regis Bittencourt Aqui A 116 Sentido São Paulo Vocês me perdoem O limpador Do caminhão Né Vamos lá Então Então é isso Pessoal Eu queria mostrar Pra vocês Aí depois Eu vou mostrar Minha chegada Lá no cliente Pra vocês Verem lá E Mais tarde A minha saída De lá Direto pra Patos de Minas Um grande beijo A vocês E daqui a pouco Eu volto Então galera Então pessoal Já tô chegando Aqui ó Vou sair Aqui na Na saída 86B Vou entrar Aqui pra dentro Porque o meu cliente É lá dentro Pinhais Piracuara É pra cá Pinhais 5 graus Marcando aqui No painel Ainda Não mudou Chuva Chuva Cai Benção Um grande beijo Ok Um grande beijo Um grande beijo Ok É Bina E aí Vamos lá Íder A placa ali mostra, gente, Curitiba, Pinhais, eu estou indo para Pinhais, meu cliente é lá dentro. Então, pessoal, estou chegando aqui quase na entrada aqui, que eu vou pegar as esquerdas ali, vou fazer o retorno e vou pegar a direita daí. Já vou cair para outra faixa, porque depois de subir aqui, se vem muito carro, eu não consigo passar para a faixa daqui. Está quase chegando no cliente, falta aí mais ou menos uns 10km, mais ou menos para chegar, acho que nem isso, uns 8km, talvez. Vamos fazer o retorno aqui. Tchau, tchau. Vou parar mais ou menos aqui, para não poder enxergar lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver se vai ter uma alma vivente aqui que vai me deixar entrar. Os ônibus vem que vem queimando, né? Os carros também. Ai, não custa segurar um pouquinho, né? Pelo amor de Deus. Consegui passar meio aos trancos e barrancos. Agora eu vou entrar aqui. Entrei aqui, agora já entra aqui de novo. E já estamos chegando no cliente, graças a Deus. Como diz o GPS, chegamos. Vamos encostar aqui, né? Vou jogar aqui um pouquinho. É uma manobrinha aqui. Tchau. 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 Chegada aqui no Pinhais, aqui para o carregamento. Deixem like, comentário, se inscrevam no canal se vocês puderem e se não forem inscritos ainda. Compartilhem o vídeo com os amigos, nas suas redes sociais, para fortalecer. Já estamos aí com 14.450 inscritos. Estou muito feliz, agradeço de coração a todos que estão ali junto comigo, me apoiando todos os dias, me fazendo companhia. Então é isso pessoal, um grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.